Salve galera, do Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Untown, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, grande salve para geral aí que está ajudando aí galera, olha aí a Brit, né, a Brit Pet, grande salve aí o Xiz, grande Xiz galera, que sempre está aparecendo aparecendo nos vídeos aí, juntos para a gente poder estar gravando a casa, que é maldita, mapa novo hein galera, era para eu ter trazido já esse vídeo aqui rapidinho, tá, porém, vídeos de Untown aí, geralmente eu venho com ele na terça-feira, beleza galera, então já deixa aí o likezão aí para fortalecer, tá, beleza, se é novo no canal, já se inscreva para não perder nenhuma novidade, se bora aí, tá, vai pegando toda a visão aí do mapa aí, que esse mapa é muito louco, tá galera, beleza, beleza, olha aí ó, a gente tem que fazer a eliminação aí das zumbisadas, opa, olha os monstros, cara, negócio muito louco esse mapa aqui, beleza, fora a casquinha bandida, olha lá, grande salve aí para a galera da camp aí, a Daga, né, ó, bandido aí que é o líder, né, ó, tamo junto, certo, galera, quem está jogando aí também Untown atualmente, Opa, olha o tanto de vida que já está tirando já, tá, ó, lançando a minigun, e eu pensando que ia ser tranquilo, tá, pensei que ele estava zoando, haha, grande x aí galera, falou, mano, é, tá preparado para morrer, quer dizer, passar, haha, vamos lá ver se é isso mesmo, como é que funciona, né, galera, olha lá, beleza, é a primeira vez que eu estou indo no mapa, tá, esse aqui, ó, é a primeira vez, então eu não estou... Bora, bala, comendo solto, olha lá, galera, beleza, ó, o carinho não morreu não, ó, o carinho não morreu não, cadê, tem que matar um bonitinho ali, ó, tomando dano aqui, ó, pronto, eliminação realizada com sucesso, tá, e bora, bora, x, mas também está legal, hein, e aquele negócio ali para averiguar, eu não vi, ó, tem um pontinho ali agora, eu não tinha visto, Tá nas estátuas, é mesmo, cara, será que esse negócio nas estátuas, ele, 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 ele ia ajudar alguma coisa? Eu pude ver agora, né, porque eu tinha gravado o vídeo ali, ó, eu não, não cliquei, ou será que a galera clicou e eu não, né, ó, pode ver que eles estão com o ícone ali, ó, não sei se Se tinha alguma coisa a ver, tá, galera, olha lá, beleza, essa parte aqui que foi sinistro, ó, vai vendo, galera, eu já taquei, opa, lá nas estátuas, lá, eu vi um, um, os ícones ali, ó, eu não sei se tinha que tá Eita, pega, doido, olha o dano disso daí, ó, certo? Olha isso, galera, é os esqueletons, esqueletons, e tá me curando, tá tacando cura em mim, velho GG, que eu tô lindo agora, olha só, galera Nossa, ele caiu ali, ó, o ruim, ó, o ruim de eu tentar ajudar, deixa eu sair da frente, caraca, velho, olha lá O ruim de eu tentar ajudar é que atrapalha, né, as curas, a casquinha, galera, a casquinha, ó, a casquinha olhando, a hora da vingança Primeira morte aí, galera, tá, é, deixa eu ver se aqui, ó, voltou pra cá, né, cadê, eita, o negócio é tenso, tá, galera, eu pensei que ia ser tranquilo, é, mas Do nada, tava de boa a subizada lá, a casquinha, a casquinha ficou parada, mano, ela travou, ó, tá, foi a hora que ela travou, vamos esperar ela voltar aí agora, deixa eu acelerar aqui Ó lá, o jogo congelou, tá, ela, ela falou ali, tá, galera, e parece que o negócio nas estátuas ali, eu tô moscando, não tinha nada não, tá, agora de novo, ó Vou equipar esse trem aqui, evoluir ele, vamos tentar estar utilizando outras habilidades aí, galera, aquela ali do, do, que eu tô utilizando ali, essa granada roxa, tá Ela deixa os zumbis meio atordoados, tá vendo, ó, então dá pra gente poder estar atacando, pra você que for fazer, aí ele colocou o escudo bem na hora Olha lá, ele deixa eles doidão, ó, tá vendo, ó, ó o ícone ali, ó, perdidos, alguns, alguns, alguns deles, principalmente esses mais chatos aqui, ó, tá Caramba, é pior que ele fofou em mim agora, deixa eu colocar o negócio pra correr, ó, curar, que agora estão todos vindo pra cima, né, galera Ixi, a casquinha já caiu, já foi a Brite, certo É, eu já trouxe pra cá pra não estar atrapalhando, né, ó Aí, garoto, agora corre, mano, será que dá tempo? Corre, moleque, sai daí, catou ainda o dano, quase, hein, galera Ó, você vai conseguir salvar ela Perfeito! Essa aqui é até lá embaixo, também, ela colocou pra seguir, cadê? Ó lá, consegui resgatar, tá Agora vamos lá pra baixo, lá de novo Sinistro, né, galera, eu gostei de estar utilizando essa bomba aí, ó Eu acho que poderia estar pulando ali, mas vamos seguir a escadinha aqui, né, galera, vai que eu caio Essa aqui caiu, ó Eu caio Lá nos cafundões, ó, opa Acho que, acho que já era Opa, já era o caramba, olha eles aqui, galera Ó lá, deixa eles doidos, tá vendo, ó Olha a buga, essa é a... Acabou Tá vendo, deixa eles meio doidos, ó Paralisa Esse aqui já morreu Então pra você que for fazer esse mapa aí, ó Só utilizar essa bomba roxa, né Pelo menos ela vai fortalecer algumas horas aí, tá, galera? Olha lá Esse aqui que trava o inimigo Deixa eu subir de novo, porque ele tá me acertando ali, ó Constantemente Aí, garoto Passou, tem mais Cadê? Acho que já era, hein, galera? Beleza? Então essa é a primeira etapa aí Passou Tranquilo Só tá trumando dano ali, ó Aqui ele tá dando dano Tem um negocinho vivo aqui, ó Pronto, já não tá mais Tem um negocinho vivo aí ainda, véi Bora, casaquinha Bora, casaquinha Olha aí Essa parte é da larga ticha gigante Da hora, hein? Da hora, hein? Da hora demais Agora que eu vi a katana Eu ia comprar essa Essas armas aí Esse ainda não é o boss, né Essas katanas e tudo mais Agora eu deixei assim mesmo Basicão Normal Bora, casaquinha Cadê o X? O X tá ali parado, ali, ó Agora a chance Agora voltou Agora foi Tá? Tô com dano tudo aí, ó Tá? Dano E depois 3.700 Beleza Eita, pega Poderia ter feito um barulho, né O ruim desse jogo aqui Que ele oculta A maioria dos sons Acho que esse aqui Não vai ser tão interessante Acho que eu já vou Eu não lembro se eu troquei isso Esse choque, tá Esse choque, ele é legal Eu já passei algumas ondas Lá na Algumas No manter a linha lá, né Essa daí já fortaleceu bastante Tá, galera? Ah, e uma coisa Nem foca nesses bichos aí, véi Tá? Nem foca, mano Tem que focar logo no boss, logo Porque se for matar Eu até dei uns trinhos aí, ó Nem foca Porque eles tem a vida muito grande, né, galera? Depois a gente mata eles Se quiser matar eles também Pra não ficar atrapalhando, né? Sei lá É porque eles vão ficar enchendo a vida, né, galera? Olha lá Eu toquei a bomba Deixa eu ver se... Olha, deixou eles doidos, ó Olha lá, galera Não, só deixou o boss, ó Só deixou o boss, meu doido Alguns zumbis não pegam, tá vendo? Zumbis comuns Aqueles estilos... Aqueles outros aí não funcionam, não, ó Tá? Vou focar mesmo Só em atirar no boss, ó Bora, garoto! Que negócio tá assininho Só os portais Daqui a pouco vem o boss, hein? Daqui a pouco vem o boss Galera, você tá se divertindo aí até agora? Tá adrenalina pura? Deixa o likezão aí, mano Pra fortalecer, tá? Mostrar pro YouTube aí Que você gostou do vídeo Né? Mostrar também aí, né? Para mim aí, galera Tá? Continuar tá trazendo mais vídeos aí Se eu ver que você deixou o like Só que eu vou constatar Que você quer que eu traga Mais vídeos para o canal, né? Beleza Se você deseja aí mais vídeos Deixa o seu like Tão simples, né, galera? Só apertar o botão Eu não vou deixar like, não Não vou, não Ah, vou deixar like, não Não vou nada Só deixar o likezinho aí Ó, pá Nem paga Se fosse pago, né, galera? Modo de graça Rapidinho Não custa nada Olha aí, ó Cadê o boss? Não, ainda não o boss Eita noz Ainda tem Ah, ainda tem outra parte, galera Ainda tem outra parte Tá pensando o que? O boss, menino? Não é o boss, não Ainda tem outra partezinha aí, maruta É, galera Essa parte aqui que foi sinistra Olha lá Tá todo mundo parado ali O que aconteceu, né? É, vai pensando O que, o que, o que, rapaz O negócio aqui é sinistro agora, tá? Ataque aqui As curas, né? As curas ficarem ali Aí, a gente vai atacando, né, galera? O negócio vai ser sinistro aí, tá? Misericórdia Eu pensei que era só passar ali Mas não Tem que destruir tudo Olha lá Pelo menos deixou alguns doidos, tá? Que vida que tira, velho Tá tirando pouco dano deles Tá vendo? Ó, já pulou uma pulga pra cá Já tem uma pulga assassina Olha a pulga assassina Já foi atrás da casquinha Ele não morre, tá, galera? Eu tô atirando nele Aquele trava, ó lá 945 Tem que matar o outro inimigo Que tá... Ó lá, para de atirar nele E vai atirando no outro, ó É que na hora você não nota, né? Você fica Ué, por que essa pega não morre, velho? Ele morreu Eu tô pegando, morreu Morreu, velho Não era eu, não Era a criatura ali, ó Tá, taca a bomba nele Pra deixar mais atordoado Beleza? Acabou a munição Caraca, mano Tá um dano do caramba aí, galera E a criatura A criatura não ficou doida, não Ela tá atacando dessa vez Tá? A Brite caiu ali, ó Tô tentando... Vamos ver se eu consigo ajudar Ah lá, ajudou Ajudou, boa Caraca, velho Tá tenso Eu não sei se eu... Rapaz, que eu não sei Tá tudo travando Matou as duas, ó Nem dá pra ajudar Nem dá, nem dá Vai sem viver Tá, ó Tá tirando muito dano Nossa, eu tô tentando Nem sei pra onde eu vou mais, ó É inimigo ali na frente É inimigo aqui, tá, cadra? Tem que matar esse daí primeiro, ó Tem que chamar a atenção dele Pronto, a gente já chamou Não tem como, cara Morre logo Não tem como Volta Ou tentando sair dali Mas não morre logo Isso Tá? A durabilidade ali foi destruída Aí dá o respawn Tá? Agora vamos lá, cadra Cadê pra onde que a gente vai, ó Munição Ó o X ali já... Já caiu também, tá, cadra? Tem que chamar a atenção do bot lá, ó Pra ele vir pra cá, tá? Colocar aqui a munição Mas o drone já vai lá e chama a atenção deles, né? Cadê? Deixa eu esperar eles virem aí, ó Beleza? Ó, bora no chefe Aí vai o bonitão lá Atacando Se liga, galera Que vai acontecer Spoiler Não vai dar bom, não Olha lá Cheguei na metade Atirei no boss Ai, caraca Será que... Eles me reviveram? Pelo menos Não, não Morreu Ah, reviveu, cadra Mas ela morreu Por isso Ó lá, tentando sair Eita, ela voltou Eita, dá isso Cadê ela? Ficou lá Cadê? Eu saí correndo lá pro boss Lá, tá, cadra? Mas chamei... Ah, tá aqui, ó Voltou Tá? Eu chamei ele pra cá, ó Pelo menos Pelo menos isso Quase morri Mas passo bem, tá, cadra? Olha ali Até facinho, tá? Tem que matar logo ele Ó lá, ele parou Ele que fica transmitindo O... Ai, tá, amiga A vida pros inimigos Tá vendo, ó Então tem que destruir logo ele Aí já fica... Ó lá E parou de transferir A vida pros inimigos Tá vendo, ó Opa Vou sair dali Pera aí Vai ajudar ele? Ó lá, lá Pronto Né Perfeito Tá Ah, mas caiu de novo Caiu os doidos É que tem um bichinho ali, véi Ó Esse bichinho aqui, cara Tá sinistro Ah lá, ela salvou Salvou a gente Ó, tá com a bomba lá embaixo Ou não Tá com... Foi bug Ó lá, deixou eles doidos A bomba Ela salvou a gente E morreu, galera Conseguiu salvar É que esses bichinhos Eles tiram muito dano, cara Olha isso Ele não morre, véi Ele tá tirando 38 de dano Só Que que é isso? O que que tá acontecendo Que eu não mata esse bicho? Dá, galera Olha lá A casquinha caiu de novo As duas Beleza? Ixi, vai cair de novo Essa pulga tá muito forte, tá? A pulguinha tá muito forte, véi Não tem como não Vamos ver se agora a gente consegue, tá? Olha o tanto de queda Agora vai Mas agora a gente consegue Agora eu vou chegar lá, ó Vou carregar a munição Agora vai Tá? Que isso? O casquinha não tá aguentando O casquinha O que tá acontecendo? Ó, tem duas só A gente já matou quase todas, tá? Uma palma Não prendemos cânico Já matou quase todas Ó lá A bridge tá ali A casquinha tá ali E o X tá ali Bora, X Entra um no portal comigo, né? Olha lá Ataque here Vai lá Entra um no portal ali Vai lá O cara já tá me atacando aqui, já A casquinha já caiu, já Ó lá Entrou no portal Ah, pega, velho O negócio tira muito dano, cara Impossível Vamos ver como é que a gente vai passar isso aqui, tá, galera? Olha lá Não tem como me salvar, não Caiu Vamos cair Olha lá Ele tá matando aqui, ele, ó Deixa eu reviver aqui, ó Perdeu bastante a durabilidade da arma e roupa Tá tirando pouco dano, tá? Tem que entrar no portal ali pra tirar mais dano, se eu não me engano É isso mesmo? Ele tá tirando mais dano agora, parece, ó Agora atirou bastante, ó Agora sim, galera Tinha um, tinha um, tinha um, 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 um zumbi desse daí que tava Você viu que a gente tava tirando pouca vida? Você é louco? Ah, esse aqui ele tá bugadão, ó Sei lá Ainda tem um zumbi bugado ainda, né, galera? Pra fortalecer, ó Olha, nove de dano Eita, pega doido Que daqui a pouco vai chegar o boss Ó lá, agora que ele desbugou o boss ali, ó Agora eu vou pra lá Caraca, sinistro, hein, galera? Te digo, perfeito Ela vai ajudar? Cresquinha Acabou, acabou, acabou a arma de cura Olha lá, tá vendo ele bugadão, galera? A gente não tava conseguindo acertar ele, ó Bora matar o menino Aí, garoto Que negócio foi sinistro, velho Foi sinistro, mano Foi sinistro Olha lá, olha lá Eita, pega doido Negócio foi sinistro Agora é o boss? Não, ainda não é o boss, tá? Ainda não chegou Vai ter que liberar aqui a A parte das luzes Tá? É... Ativa as quatro luzes aí na ordem Sabe, galera? Não pode ser aleatório, tá? Tá, acendeu as quatro luzes Eu não tô entendendo nada aqui na hora, né? Ó, vi o portal aqui Eu fui ler, né? Ó, tem as luzes aqui, ó Tá vendo? Fui eu que estraguei o rolê? Deixa eu ver se fui eu que estraguei o rolê Não, nem cliquei em acender, eu acho Ah, eu cliquei sim, tá, galera? Ó Então tem que acender essa Deixa eu ver Ó, essa primeiro Tá? Tem que acender essa primeiro Deixa eu ver Ó, essa não foi, tá? Então tem que repetir o processo, tá, galera? Tem que ativar na sequência Vai lá, ó Vai lá de novo naquela do começo Entendeu? Eu já peguei a visão, já Qual que foi a que acendeu? Primeiro foi essa, ó Eu acendi essa Beleza? Agora vem a outra Cadê a outra? Agora essa Acendeu? Beleza? Agora qual que é a outra? Ó, já acendeu aquela Então falta só essa Perfeito Liberou aí a passagem, tá? Se estiver aí procurando É isso, né, galera? Agora eu acho que é o boss A munição ele tá tranquilo Agora eu acho que é o boss Vamos esperar aí Olha o boss Olha o boss Mano, sinistro, né, galera? Você viu? Isso aqui é uma semanal É uma semanal É uma... É semanal não, né? É uma... É o... Área de blazar lá, né? Todo mês libera Pra gente poder estar fazendo Esse é o boss novo, né? Tanto que fez lá o lagarto de novo Esperando para apanhar igual Eita, nossa Será, galera? Misericórdia Que missão é essa? Essa não é a semanal comum, né? Essa é o... Área de blazar lá Eu acho que é assim Olha a paisagem, galera Boas bonitas, né? Olha isso Bem trabalhado Eu lembro, né? Desse boss no modo história O modo história era de boa Tá? O modo história foi tranquilo Agora no boss Boss, boss, boss Mesmo agora vai ser sinistro Será? Vamos ver Tá? Esperar todo mundo chegar aqui no ponto Casquinha, sim Bora lá Bora Quem tá faltando? Aí, ó Eu ia cortar essa parte Mas como eu nunca gravei Eu deixei, tá? E rapidinho também, né? Beleza? Olha o boss, galera Será que eu consigo tacar uma bomba nele? Ó, eu tentando tacar uma bomba nele, galera Tá todo mundo ali, né? Ah, não foi não Não dá pra tacar a bomba Lá, lá, onde ele tá Olha lá, não foi, tá vendo? Olha lá, olha lá Não vai, ó Não pega Quando eu tiver pesado mesmo Aí eu vou ativar a habilidade ali, né, galera? A minigun tá com 150 Dá uns tiros com a minigun Agora que eu vi ali a minigun É bom sempre dar uns tiros com a minigun Pra ela não ficar travada ali em 150, né? Poderia ter dado uns tiros ali Esperar ela carregar mais um pouquinho E depois usar a habilidade, ó Agora que eu tô vendo que tá ficando pesada Agora vou usar a habilidade a minigun Agora o bicho fica doido, rapaz Olha isso, galera Tá pega, velho Que o tiro foi constante agora Coloca aqui a torreta pra tá atirando Tá? Foca no olho dele Foca no olho do bicho Eita laia, galera Que foi da hora, hein, esse dia, galera Um ruim que até some o som, tá vendo, ó Barulho de tiroteio, galera E esses olhos aí? Eu não quero nem saber Eu vou focar só no boss Eu vou focar só no boss, velho Eu vou matar essa pega, rapaz Não, não, não Foca nesse aí não Nesse aí não Nesse aí não Tá cego É o outro Né, galera Da cura? O bicho tá ficando doido ali, ó Tá soltando A jada de... De... Um prato de qualquer lado Né, galera Tá, pega Quanto tempo ficou esse vídeo aqui, velho É o que eu tô vendo A gente ficou grande, hein, galera E ó que foi Adrenalina pura, hein É do começo ao fim De carregar munição Não vai dar tempo Aproveitar pra carregar munição aí Enquanto Pronto Carrega munição Vai carregar munição Vai dar tempo de carregar Colocar a cura, né, galera Bora, bora Que a gente vai passar O boss parece que tá mais fácil Do que o restante do mapa, né Geralmente é assim Não, não Tem o boss daquela da planta lá Que é um olho também Você tá ficando louco Eles são vibrados Nesse barato de olho gigante, né O outro boss também É da planta É assim Um olho gigante com tentáculos, né Essa daqui tem tentáculos Mas Diferenciado, né, galera O bicho tá focado em mim Esse Nazarente Bora fazer a eliminação Tá quase, galera Tá quase Isso que não tá Com o gráfico Tudo no ultra também, né O gráfico Ele tá reduzido Então os tentáculos Algumas coisas Você pode tá vendo aí, galera Eita, não é Mas é mais Porque o gráfico Ele tá no simples, né Não tá no modo ultra Ativar aí de novo E agora finalizar aí Esse indivíduo Será? Tá Pega Fica bastante Bala Na mini-g Na mini-g 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 Foi embaçado GG Galera E vamos passar Eliminar o boss Sucesso Nossa Esse boss Foi sinistro Galera Esse mapa Foi sinistro Coisa boa, né Então tá aí Premiação Tá A gente ganhou aí Sensação Novo record Muito bom Valeu Grande X Né Casqueu bandida Pra tá Fortalecendo aí Deixa eu ver se eu Ó, já tô no finalzinho do vídeo Deixa eu abrir a caixa Deixa eu ver a premiação Ah lá Peguei o chip Deixa eu botar aqui E é isso Beleza, galera Obrigado pela presença No canal aí Deixa o seu hype No vídeo Seu like Se inscreva Tá bom Grande abraço E fui Valeu Sucesso